O meu assunto aqui é registrar o abuso que eu, de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142 encontramos Destinam-se à defesa da pátria, sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do Estado de sítio. Deprende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por nove mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte que causa perplexidade à impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo o melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do poder legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado.